Teve jogo no final de semana e a gente teve aí um super jogão entre o São Paulo e também a equipe do Ituano na estreia do Campeonato Paulista de Futebol. E bom, e o São Paulo tentou de todas as formas um Morumbi jogando com 45 mil torcedores que marcaram presença no seu estádio, mas não conseguiu alcançar o resultado tão esperado que era a vitória em si os domínios na estreia do Paulistão Siclé de 2023. O São Paulo teve boas chances, dominou alguns momentos a partida, mas no final das contas acabou ficando no 0x0, não conseguiu aproveitar bem aí as oportunidades que teve durante a partida. Resultado bom para a equipe do Ituano que funcionando aí muito bem a sua zaga, contendo as ações do Tricolor, conseguiu conter aí o ataque da capital, do time da capital. Vale ressaltar que ao final da partida a equipe do São Paulo teve aí uma boa vaia por parte da sua torcida e o jogo acabou nesse amado empate. O Tricolor volta quinta-feira ao campo, vai enfrentar a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa em Araraquara.